E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI E também da família GTI aí Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos Você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato E não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Espero que vocês curtam, espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer E assim a gente possa vir aqui diariamente e fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Para o canal Oficina GTI aí, certo pessoal? Então pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo do seguinte critério aí Estamos diante de uma roçadeira estilo 220 Uma FS 220 Uma máquina profissional, uma máquina dois tempos Ela utiliza tanto a lâmina quanto o carretel Ou o famoso fio aí Se você quer saber qual a melhor lâmina Qual a melhor hora de utilizar um carretel Ou utilizar uma lâmina Seja de duas ou de três pontas Entre aí nos vídeos aí do canal Que vocês vão ter aí diversos vídeos Sobre essa questão aí que a gente mostra para vocês Mas o vídeo de hoje é o seguinte O que que acontece? Quem de vocês que usa uma roçadeira Independente da marca, independente do modelo Que não aguenta a máquina Porque liga a máquina e a máquina dá uma dor nos braços Dá um formigamento nos braços, nos ombros Que nem eu digo aqui no sul Chega a soltar a cera da orelha aí De tanta incômodo que se dá Devido a uma roçadeira costal Independente do modelo Ou do fabricante aí Todas acontecem Se você está ligando a sua máquina aí E ela dói os braços Isso indica que algo está errado Algo está errado Por que? Pode começar lá na ponta Ou seja, no famoso joelho Deixa eu ver se está pegando aí para vocês Deixa eu só olhar Tá, está pegando lá no canto Pode começar aqui embaixo na articulação Certo? Essa articulação Ela faz o que? A transposição de ângulos Ou seja O movimento da máquina Ele vem nesse sentido E aqui ele fica Quase que Acho que uns 45 graus Mais ou menos Então aqui vai ter o que? Vai ter quatro rolamentos Na grande maioria Então vai ter os rolamentos Que vai segurar o eixo Esse eixo aqui Para cima Dois aqui E dois aqui Certo? Então esses rolamentos Eles vão ter Sobre eles Ou dentro deles Uma engrenagem Que é chamada de coroa E a outra de pinhão Para quê? Para mudar o ângulo De funcionamento Porque senão Essa lâmina sairia reta aqui E para ganhar Força E Velocidade Certo? Essa peça aqui Ela é uma Uma espécie de redutora Digamos assim Então o que acontece? Quando a gente está trabalhando ali E faz Essa Dá esse defeito Dá essa sensação De formigamento De dor Muita dor nos braços Às vezes chega a doer Até o pescoço Devido A tanta vibração Pode começar Pela lâmina A lâmina Se ela estiver com a lâmina Ela pode estar Fora da posição Correta De montagem Ou pode ter sido Montada Errado Se você quiser saber Como monta uma lâmina Corretamente No canal Oficina GTI Tem diversos vídeos Também que a gente Auxilia Na montagem A gente mostra A montagem Para vocês No passo a passo Certo? Então Como identificar? Se eu cheguei lá Tirei a lâmina Se ela está com a lâmina E parou a vibração Ok Beleza Resolveu o problema Mas ela pode estar Com o carretel Também Se ela estiver com o carretel Com o cordão Tem que desenroscar E tirar ele fora Se vocês tirar fora E ligar a máquina Novamente Quando estiver com a lâmina Ou quando estiver com o carretel Remove e liga Se acelerar ela E sumir a vibração Total Isso indica Que se estivesse com a lâmina Estaria Mal montado E no canal Oficina GTI Tem como montar aí A lâmina corretamente E se estiver com o carretel Ele pode estar Torto Ele pode estar Danificado Pois Essa peça aqui Toda peça que for Acoplada aqui Ela tem que estar 100% Balanceada Se ela estiver Torta Por A ou mais B As vezes o carretel Toma uma pancada E ele acaba Entortando E isso faz com que Vibre a máquina Demais também Mas também Se eu tirei o carretel Se eu tirei a lâmina Eu tirei o carretel E acelerei a máquina E não sanou O problema Ele persistiu A vibração Ele ainda Continua vibrando E isso pode estar Aqui Aqui Certo? O que acontece aqui Como eu mencionei Tem todos esses Componentes aqui dentro Certo? E esse eixo aqui Ele pode estar Dessa maneira Olha aí para vocês Verem Não sei se eu vou Conseguir mostrar Vamos tentar Assim Vocês estão vendo? Ele está Com folga Por que ele está Com folga? Tem que fazer Uma manutenção Nesta caixa Não há necessidade De substituir As vezes Tem muitas pessoas Que gostam De trocar peça Mas isso pode Fazer uma manutenção E ainda manter A caixa Original Da máquina Eu sempre digo Tudo que vem original Seja na máquina Ou em qualquer Outro Componente Digamos assim Seja no motor Ou seja o que for Tem que manter O máximo possível Pois É uma peça Que foi Veio direto De fábrica E foi montado Para aquele equipamento Ali Então quando está Assim a gente Desmonta Essa aqui Eu vou desmontar Vou fazer A manutenção Possivelmente Vou estar fazendo Os vídeos Para vocês Mostrando Como Extrair Eles daqui De dentro Todo esse componente E também Como resolver Esse problema Certo Então Olha aí O que acontece Se eu cheguei lá E aqui Tem folga Isso indica Que o defeito Está aqui dentro Mas ainda A gente pode chegar Aqui E está Justinho Isso aqui Não ter folga Nenhuma Está perfeitamente Então Isso indica Que Se eu Fiz tudo isso aí Liguei a máquina Depois de ter tirado A lâmina Ter tirado O O carretel O cordão E Verifiquei Que aqui Está 100% Isso indica Que a caixa Está 100% Então O defeito Está onde O defeito Está mais Para cima O defeito Está mais Para cima E o defeito Estando mais Para cima Ele vai estar Onde Aí ele vai estar Aqui No cardão Aqui dentro Tem basicamente Um cilindro Uma Barra de ferro Grosseiramente Digamos assim Não é uma barra de ferro É um cardão E tem um túnel Que é esse cano externo Esse cano externo Entre o cano externo E o cardão Tem as buchas Para que? Para tirar a vibração Da máquina Para esse cardão Ficar totalmente Centralizado Na No No túnel No cano De fora Certo? Então quando ele tem folga ali E a máquina Entra em funcionamento Esse cardão Ele acaba Fazendo isso aqui Vibrando Certo? E essa vibração Transmite Diretamente Para o Operador Da máquina O cara Acaba A pessoa que estiver Utilizando Corta aí Cinco Dez minutos E a máquina Parece que trabalhou aí Um mês Com a máquina Direto aí De tanta Incômodo Que causa Então verifique aí Esses itens aí Se você está tendo Esse defeito aí Certo? Também Também se vocês Preciso fazer Carburação Se vocês Preciso fazer Qualquer manutenção Seja em qualquer Maquinário Seja qualquer Marca aí O canal Oficina GTI Tem diversos vídeos Que a gente mostra aí Como fazer as manutenções Como montar o motor Como desmontar o motor Como fazer a carburação Perfeitamente Como fazer uma Regulagem Perfeitamente Em sua Máquina aí Certo? Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixa o like Para nós Basta estar Clicando assim No gostei Isso ajuda Muito o canal aí Da mesma maneira Que eu ajudo vocês aí Com os vídeos Certo? Então tenham todos Uma boa noite Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a todos E fui!